Boa tarde, boa tarde pessoal, beleza, quem aqui tem uma startup levanta a mão, quem é só empreendedor levanta a mão, só estudante não faz nada, quem é porra nenhuma também levanta a mão, parabéns pela honestidade. Bem, eu vou falar aqui para vocês, eu trouxe para vocês as minhas melhores práticas, eu convivo com startup há muito tempo, desde 2008, eu faço investimento em startups, mas eu trouxe para vocês o que eu acho como negócio, cada startup é um negócio, é um jeito de você resolver um problema, então eu trato isso como negócio, eu vou trazer para vocês as minhas experiências, como é que eu faço investimento, como eu escolho, o que é que eu acho importante que vocês coloquem num deck de vocês e o que vocês têm que apresentar para o investidor, então basicamente, nesses 40 minutos aqui, eu vou falar isso para vocês. Eu tenho quatro livros, os três primeiros na área de vendas e o meu último livro é um livro voltado para a educação empreendedora, é um livro que ajuda pais, mães, avós, tios a entender o comportamento do jovem que quer empreender, que quer ter um negócio e até criar um ambiente empreendedor dentro de casa. Eu, antes de ser investidor, eu sou empreendedor, eu tive vários negócios na economia tradicional e de 2008 para cá passei a investir, então eu digo que eu sou empreendedor que investe. E qual é a grande diferença dos investidores da Faria Lima? Eu conheço a linguagem de vocês porque eu já estive desse lado daqui e hoje estou em outro, então para mim é mais fácil entender o comportamento do empreendedor em relação ao investimento. Eu tinha um negócio em 2007, gerador de caixa, que chamava do show de ingresso, era uma empresa de vender ingresso online, B2C, empresa para consumidor, eu pegava o evento do produtor e botava para vender. Essa empresa faturava 40 milhões de reais, tinha um crescimento, três escritórios, 48 colaboradores, só que chegou um momento onde eu digo, eu preciso expandir, coisa que todos vocês acontecem em algum momento, eu preciso dar um outro passo. E aí eu fui no Vale do Silício buscar investimento para essa empresa. Chegando lá, numa banca de avaliação, na hora de fazer meu pitch, eu recebi o redondo não. Por quê? Me disseram que eu tinha gorduras estruturais na minha empresa, que meu custo era invisível, que eu não trabalhava no modelo lean, enxuto, que eu não era escalável, enfim, que meu custo de aquisição de cliente era levado e etc, etc, etc. Me deram um grande não, mas me disseram por quê. Só que em inglês, 2007, enfim, parte eu entendi, parte eu não entendi. Na banca de avaliação tinha um cara que disse o seguinte, cara, vamos tomar um café comigo, eu vou te explicar cada item desse. E com paciência, era um investidor anjo, ele me explicou por que eu estava recebendo o não naquele momento e o que eu precisava fazer. Basicamente, eu precisava fazer isso aqui. Eu precisava transformar a minha empresa em B2B. Eu era um B2C e para receber investimento, para interesse daquele fundo específico, eu precisava ser um B2B. Por quê? O que eu tinha de melhor dentro da minha empresa? Eu tinha de melhor... Eu tinha de melhor dentro da minha empresa em B2B. Eu tinha de melhor dentro da minha empresa em B2B. Por quê? O que eu tinha de melhor dentro da minha empresa? Eu tinha de melhor dentro da minha empresa. e eu tenho um outro grau, mas são tratados internados para você e da comunidade, são dooras violentes, eu tenho uma, eu tenho um premissar papelógico, eu tenho um pedido todo ano, pelo menos, sou finalista todo ano, pois vamos fazer um pedido. Então, eu indico que você tem que ir na rádio, na rádio é bom, ou, E a seguinte, se eu tenho um pouco de uma cidade de grande, eu não conseguiria ter o outro mundo. Então, eu tenho que ver que eu tenho que ver que eu tenho a minha trajetória. Mas é preciso a gente pensar em um óbvio. A gente sabe a pessoa que faz, olhar no meio da pessoa que está todo mundo está olhando. A gente tem que ver que o óbvio é um sério que a gente está me olhando. Então, por isso que eu me sinto por uma oportunidade. Eu comecei a estudar o mais técnico de caras, o mais técnico de caras do Brasil. Eu vi que o que cresceu em comum várias vezes, uma delas é um fracasso. Temos momentos que não haviam um cara quebra, um cara fracassado, e até um carinho, tudo se derrotado. Agora não, é a princípio de ciente. Não foi ser infinito, não foi ser fracassado, derrota. Então, naquele momento, eu comecei a perceber que o que cresceu em comum, além de ter fracassado várias vezes na vida. Sem a causa atualizar, se todos eles tem alguma coisa, não se desculpe que é uma causa, não tem que ter uma falta de vida, não tem que ter um negócio. Sem o nosso tipo de interação, que eu vou fazer e vai, vai, é, e por fim, tem comportamento diferente na grande maioria. Então, baseado nesses quatro ítens, também, para ter medo de um carasso, para ter medo de trabalhar, e o que não sabe o caminho. E aí, na parte disso, eu comecei a fazer descenso, e eu tenho a tese de descenso. Bem, paralelo a isso, o mundo estava mudando. O que eu digo é que o mundo hoje mudou. A maneira que eu fazia descenso em 2008, o negócio que eu venci em 2008, não são mais meses que eu disse hoje. A minha tese de hoje, ah, eu não vejo ao longo do tempo, o teste de descenso, foi o que eu pensava também era mais, eu não vejo o que eu disse hoje, porque eu nunca me dou. A gente passou por uma evolução de dados, a gente teve várias palestras que estão no público, a gente teve uma evolução de selva, as pessoas que estão no poder, estão na tecnologia, e agora a gente está vivendo a essa possibilidade. Então, o que eu digo é que eu, é que eu, é que eu, eu digo, seja a vontade de ter um negócio de recado, um negócio de salário, um negócio de salário, de ter um tipo de trabalho mais, é, mais de nada, um negócio de salário, um negócio de salário. Então, a gente sabe ver isso em por conta de que isso tem aí, o sabor de profeta, o sabor de energia, tudo na dúvida, o que eles têm feito para o público, e muitas alternativas, por exemplo, para a casa. A primeira coisa que eu tenho que entender, por isso, é muito difícil, porque eu tenho que comprar alguma coisa, que eu tenho que comprar alguma coisa, que eu tenho que comprar alguma coisa, 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?